E o lado bom, e o lado mal Estrategista, original, estrategia Pousa no engate da Porsche, tá o jet ski Joga na cara que eu jogo os leão Chegue guerreiro, tá com os animais Os peixes, um louco e a gloquê Desse lado tá tudo normal Se a coroa tão firme, não segue o regime É só água salada e me dê no copo Olha o Zé Pava que chegou de moto Sou Fusca no brilho, estamos no pós Deixa o pretão viver Olha, eu vou confessar Sou viciado em gastar No chão que eu dormia com rato Olha quem tava lá A fama traz grana, a inveja e o luxo Caminha pro mesmo lugar Só que ele já passou por várias É só questão de equilibrar O lado bom e o lado mal Estrategista, original, estrategia Pousa no engate da Porsche, tá o jet ski O lado bom e o lado mal Estrategista, original Eu fui lá imbrando Queilo Eu fui lá imbrando que ficou A CIDADE NO BRASIL